Olha só, hein? Hoje a resenha sai atrasadíssima, mas por um bom motivo, né? Estava cuidando da minha saúde. Quem está no meu canal do Instagram, que é de graça, inclusive, já está sabendo dos bastidores ali, porque eu deixei tudo avisadinho lá, tudo bonitinho, né? Estou aqui no médico ou estou no médico ainda? Estou no médico ainda, a cada uma hora eu estava tirando foto. Fiquei cinco horas esperando a minha vez, com um sorriso. Enfim, mas a gente não está aqui para falar do SUS, não estamos falando de perfume, né? E o perfume que eu fui usando para fazer a consulta é esse aqui, que vocês não sabem qual que é, mas sabem porque estava na TAMB e está também no título, que é o Dio Colone. Não tem nada a ver com o coqueiro, né? Falecido, que Deus o tenha, né? Dio Colone, quanto é tipo do Dior Home? Colone? Quanto é tipo do Dior Home? Colone da Dior. Vamos dar a vinheta e bora lá para o vídeo. Tá querendo conhecer os principais perfumes contratipos das empresas nacionais, mas não acredita na palavra dos youtubers? Então você precisa conhecer a Lecine. Lecine tem um vasto portfólio com as principais fragrâncias das mais renomadas casas de contratipos nacionais. Se você está com medo de comprar uma fragrância no escuro e quer testar muito bem, você pode ir lá adquirir um decante ou ainda investir em alguma coisa para levar no seu bolso, porque tem volumetrias maiores lá, né? E tem o cupom perfumorista que vai te dar um descontinho. E a Lecine manda assim, ó, rapidinho. Ah, Adelão, e a resenha do solo do Loewe lá que a Parfum lançou quando sai? Não sei. Não tenho parceria com a Parfum. Estou fazendo esse vídeo aqui porque no último batch de decantes que eu solicitei para a Lecine, eu pedi também o Dio Colone. Porque antes de todo mundo pedir agora o lançamento, todo mundo me pedia a bendita resenha do Dio Colone, né? E deu para sacar porque a galera pedia tanto a resenha desse perfume, né? Mas os próximos lançamentos aí demoram, né? Demoram. Eles não são parceiros, né? É difícil você trabalhar de graça, você trabalhar sem ter o frasco também, né? Mas enfim, não gosto muito de fazer dessa forma, né? Não que os perfumes da Parfum sejam ruins ou que eles não atendam, né? Eu já fui atrás deles duas vezes também, né? Cagaram para mim, né? Então, se a empresa está cagando para mim, eu sugiro que vocês caguem para eles. Não foi por falta de tentativa. Né? Cobrem o seu youtuber favorito, ou não tão favorito assim, que tem parceria com a Parfum, eu falo assim, por que a Parfum está cagando com o perfumores? Ah, pode deixar comentário lá, não tem problema, não pode deixar comentário lá. Enfim, né? De Colônia. Imagina só, imagina os perfumes contratipos cítricos mais badalados aí do mercado. Caríbia, Itália e Soul. Os contratipos do Virgin Island Water. Aqueles contratipos que têm um cítrico mais áspero, como essa mão calejada de tanto puxar peso na academia. Antes que vocês pensem em bobagem, né? O risco de fazer a resenha depois do almoço, na tarde, né? É que você fica com aquele meio sono, meio desperto. E aí eu falo bosta, faço muita piadinha. Na verdade, é que a resenha do Diocolone, o Diocolone é estupidamente simples. Dá pra fazer uns shorts, mas o YouTube exige que o vídeo tenha pelo menos uns 15 minutos pra render. Dá um caldo, né? Tem gente que gosta desses vídeos assim. Pra mim, pessoas que gostam de resenha de um minuto, é quem sofre de Diocolone Precoce, né? Eu gosto... Aqui, a resenha... Aqui a resenha tem preliminares e tem o carinho depois, né? Tem gente que não gosta disso. Uma pena. Vida sofrida, triste, lastimável. Eu não ia aguentar esse tipo de vida. Quanto tempo já deu de... Quatro minutos. Tá bom ainda, né? Vamos até dez só falando bosta. Diocolone é basicamente bergamota. Do começo ao fim. Só. Existe um certo aspecto... Que puxa pra um pouco de pétis grã na base do perfume. Mas ele é basicamente e exclusivamente isso. É só cheiro de limão. Um dos mais, se não o mais simples perfume que eu já senti na vida. A nota descrita é de bergamota da Calabria. Não sei qual é a diferença da bergamota da Calabria, de fato, pra bergamota, sei lá, de João Pessoa, bergamota de Campinas, né? A bergamota do raio que o parta, né? Mas a bergamota aqui é bem cítrica, é áspera, tem um certo dulçor, não é suculenta. É uma bergamota que, curiosamente, não traz aquele aspecto suculento. Há um leve, sutil teor aromático no perfume, talvez vindo por uma nota de coração que é flor de toranja, mas eu nunca senti também. Na verdade, eu nem sabia que a toranja dava flor, mas se a bergamota dá flor, se a laranja dá flor, se o limão dá flor, a toranja, em tese, dá flor também, né? Então, e ele é basicamente só isso, do começo ao fim. E ele tem um grandíssimo calcanhar de Aquiles, que vai entrar justamente naquela nossa longuíssima discussão. Perfumes suaves e perfumes bons. Se o perfume é muito bom, até quão suave você aguenta ele pra não gostar, né? O perfume é muito bom? É muito gostoso? É muito agradável? É muito fácil de usar? É. Mas o Ducolone tem o problema de ser extremamente linear, simples. Ele não tem camadas, ele é só uma nota, do começo ao fim. É basicamente só essa bergamota, né? E a performance dele também é muito, muito, muito suave. Um dos perfumes com menor performance que eu já trouxe aqui no canal. É o Ducolone, um performance digno de o Ducolone. Não é muito diferente daquilo que a gente encontra em Granado, por exemplo. Enfim, vamos entrar na pirâmide olfativa e eu explico melhor ou não o cheiro desse também. Olha aqui, nós vamos puxar pelo grandíssimo poder à memória. Ducolone da Parfum é contratipo do perfume importado Dior Homme Cologne, da Dior. Um cítrico aromático que tem no topo bergamota da calada. É só isso, é só isso, né? Quando você borrifa ele na pele, no corpo e vai, né? A primeira coisa que você sente é cítrico, uma distringência, tem uma certa textura áspera no perfume. Existe algo suavemente assabonetado, bem discreto e algumas nuances levemente aromáticas. Mas não dá pra, de fato... Perigos de gravar de tarde. Mas não dá pra, de fato, você pegar e falar Não, é um perfume que você consegue identificar um aspecto aromático ali. Ele tem um leve aspecto ardido e meio canforado, como se tivesse uma nota de pimenta rosa aqui, mas é tudo muito suave e você vai sentir praticamente só a pergamota já do começo ao fim. Um dulçor muito discreto que tenta dar uma arredondada ao perfume, mas não consegue. E tudo muito natural. Tudo muito gostoso, muito fresquinho, muito leve. Mas é um cítrico verdinho, basicamente. E áspero. E isso fica no começo agora, quando você borrifa até o final do perfume. No coração tem flor de toranja. Vou jogar stop e coloca flor. Aí você coloca lá. Flor de laranja, flor de toranja, flor de bergamota, flor de não sei o que tem. Bom, eu descobri, né, com a resenha desse perfume, que existe a flor de toranja. Eu imaginei que a gente pudesse sentir algo como se fosse um floral branco ou alguma coisa que pudesse lembrar um jasmin ou, no máximo, um pettigrã. E puxa um pouco mais pro lado do pettigrã. Geralmente, né, o pettigrã entrega ali uma faceta levemente aromática também, junto com a textura dos galhos da árvore. Mas, hum, não se sente nada disso aqui. É só essa parte mais aromática aqui no perfume e um leve, sutil toque aconchegante na base do perfume. O dulçor, talvez, não seja da nota de bergamota. Pode ser da flor de toranja. Mas, é, são duas notas que eu nunca pude sentir, de fato, pra poder afirmar, né? É mais por um processo de dedução. E no fundo tem musk. Ó, claro, né? Musk. O musk também pode ser um dos responsáveis por dar uma aspereza no perfume. Ele pode contribuir pra entregar um pouco desse aspecto assabonetado e mais limpo pra fragrância também. E pode ser um dos responsáveis por dar esse aspecto mais aconchegante no fundo do perfume. Mas, totalmente indiscreto. Tanto a flor de toranja quanto o musk aparecem, se aparecem, de fato, de forma muito sutil e quase indetectável. Quem brilha e se destaca, como eu sempre falei, é a bergamota da calabria. Em termos de performance... Testando em casa, sentado, no computador, debaixo do ar-condicionado, eu consegui chegar até 5 horas de fixação. Mas, usando hoje, por exemplo, ou nos dias que eu usei pra treinar, ou nos dias que eu usei pra sair de casa e no mercado. Fixação que gira em torno de 3 horas. No máximo. Eu passei o perfume hoje 7 horas da manhã, quando saí de casa. Cheguei lá, a gente fica esperando numa fila fora do hospital. Abre às 8 da manhã. Entramos, né? Então, passou um pouquinho de calor. Transpiria um pouquinho ali, né? Entramos, fica na recepção do hospital, tem ar-condicionado. Ainda dava pra captar um pouco o perfume. Mas, quando deu 9,5, eu já não sentia nada. E 10 horas, eu realmente ficava aqui, assim. Nada. Zero. Sem cheiro. Completamente imodoro. O perfume já se esvaiu nesse momento. Eu vi já alguns relatos de pessoas que falam que a fragrância é, apesar da performance fraca, maravilhosa. É um dos perfumes da assinatura da pessoa e etc. Então, se você gostou do perfume e não se importa realmente em ter que ficar reaplicando, vai. Vá. Projeção dele é... Não existe projeção, basicamente. É uma fragrância com projeção já de cara, intimista. Dá pra sentir quando você borrifa ele ali pelos próximos 10 minutos, de forma suave, no ar. Mas, depois disso, ele já vai ficar... A gente apega, né? Não é um perfume assim que, pelo menos, eu não pude testar. O pouco que eu testei, a opinião de terceiros, se sentiam no meu perfume já depois de um tempo que aplicar, ninguém sentiu. No doçômetro, eu coloco uma nota zero. Apesar de existir um leve, sutil e discreto doçor na abertura do perfume, na secagem ele desaparece pro completo. No citrômetro, é uma nota que fica ali entre 6,5 e 7, né? Em tese, dava pra colocar 10. Mas, é um perfume com uma citricidade suave, né? A bergamota é muito parecida com a do Caribe andando um ancial. Lá, você tem uma dose cavalar dela e é uma nota 10. Aqui, você tem uma coisa bem mais suavizada, né? Apesar de trazer uma textura mais áspera. Mas, é uma nota 6,5 e 7. Em relação à agradabilidade, é uma nota 10. É cítrico, gostoso, fresquinho e leve. Sutil e discreto. Tranquilo. Em relação à compatibilidade, em tese, seria um perfume 100% compartilhável. Porque bergamota não tem gênero. É bergamota, bergamoto, bergamote. Cheiro de limão, cítrico. É de menino ou de menina? Pra mim, é cheiro de cítrico. Experimenta. É o decantaço da Lecine. E aí, você tira suas próprias conclusões. Eu entendo como compartilhável. Em relação às habilidades, fantástico. Primavera, verão. Ele não desanda. É impossível ele desandar. Você pode tomar um banho dele. Quanto tem aqui, ó. Tá vendo aqui o quanto que tem aqui? Vamos terminar esse frasco até o final da resenha. Você pode tomar um banho desse perfume. Que pode estar o calor mais tórrido possível. Que ele não desanda. Não tem como. É impossível. Vai quebrar um gado ali. Não é a coisa mais interessante pra você utilizar. Né? Foi. Sequei mais uma ampoula. É. Não tem como. É um tragalho no outono, no inverno. Né? Você consegue utilizar. Não tem como ele ficar ruim. Não é o mais adequado. Né? Fantástico pra você usar numa academia. Fantástico pra você usar numa faculdade. Num ambiente de trabalho. Ele é fenomenal pra ambiente de escritório climatizado. Você leva ele lá no seu trabalho. Deixa ali na sua mesa. E você vai reaplicando ele ao longo do dia. Porque eu tive a melhor performance dele. Utilizando justamente em ambiente climatizado. Ainda que a performance não tenha sido das melhores. Né? Mas deu pra sentir isso aqui. Ouvi já também relatos. Que isso não é um problema da parfum. De fato. O próprio Diorano Coloni é fraco nessa pegada. Nessa intensidade. Ele é suave. É um perfume com essa proposta. Se você quer mais performance. Você vai ter que comprar um outro perfume. Esse não. Tá certo? É isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado aos membros do canal. Aquele clube dos canais ajuda de vocês. É imprescindível pela manutenção dele. Tem planos a partir de 2,99. Ou que oferece o benefício que você está procurando. Assine de acordo com a sua necessidade. Não deixe também de se inscrever no canal. Ativar o sininho pra receber as notificações. Vai estar forte, hein? Olha só isso aqui, ó. É isso aí. Obrigado a todos. Beijo, filho de Deus e tchau.